Oi pessoal tudo bem com vocês gente antes de mais nada vou pedir para deixar o like se inscrever no canal compartilhar hoje eu vou fazer um pudim aqui ó não precisa de eu for eu fiz a calda vou aproveitar a caixinha de leite ó e pra gente pôr aqui tá aí pessoal aqui tá os ingredientes que nós vamos usar tá aqui tem duas caixinhas de leite de creme de leite uma xícara de 240 ml de leite em pó e aqui está a gelatina eu desidratei ela e depois nós vamos derreter no microondas aí nós vamos acrescentar tudo isso aqui no liquidificador e bater e aqui nós temos um chocolate para depois nós mesclar é o nosso pudim que vamos fazer sem precisar de forno ok vamos lá aqui ó nós vamos por aqui ó a caixinha 200 gramas de creme de leite mais outra aqui aqui é 395 tá é o leite condensado acrescentar o nosso leite em pó aí pessoal tá aqui vamos levar o microondas tá a gente tá colocando aqui aí ó foi diluída agora que nós vamos estar acrescentando aqui eu deixei 30 segundinho tá bom aí vamos acrescentar aqui no nosso pudim olha gente eu levei um pouco para geladeira vai ficar bem durinho para não misturar tá e aqui está aqui ó vamos misturar misturar agora um pouco chocolate para ficar bem bonito e gostoso vou pôr umas duas colheres tá agora que nós vamos colocar aqui ó levar para geladeira tá aí vamos deixar até ficar duro vou tampar aqui que a caixinha me deu até uma tampa olha que maravilha aqui nós vamos tirar olha o nosso belo pudim você passa faquinha assim ó que ele sai direitinho ó olha aqui pessoal olha o nosso pudim viu desenformou vocês viu desenformado aqui está o nosso pudim que delícia vou partir para vocês verem como ficou essa coisa deliciosa se vocês quiserem por mais caldo ali ó pode pôr mas pode deixar mais na geladeira que fica mais consistente olha aqui gente hummm nem cachorro quer que não sobra gente aqui está tá e aqui eu vou acrescentar mais um pouquinho de caldo aqui ó se vocês quiserem fazer um enfeite raspar chocolate jogar aqui em cima ou mesmo as frutas né para decorar vai ficar ótimo e é isso aí não esqueça de deixar o like se inscrever no canal falou beijão com Deus Jesus abençoa vocês billai well e um e e e e e e e e